Desejando uma ótima tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldeceira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de fevereiro de 2023, sob a presidência, deputado Mauro de Nadal e secretarias, deputado delegado Egídio. Às 9 horas do dia 2 de fevereiro do ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Ato contínuo. O senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da mesa nº 001DL de 2023, que convoca o cidadão Maurício Fernando Peixer, primeiro suplente do Partido Liberal, para ocupar cadeia de deputado neste poder, a partir do dia 2 de fevereiro do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Estênio Sorato, da Silva Júnior, indicado para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Maurício Peixer para proceder ao juramento e posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Peixer, Carlos Humberto Massoco, Matheus Cadorim e repórter Sérgio Guimarães. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos fizeram uso da palavra os senhores deputados doutor Vicente Caro Preso, bloco MDB-PSDB, Lucas Neves, bloco Podemos-Republicano Novo e Marquito Pessoal. Ordem do dia. Não houve matérias a serem deliberadas. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Marquito. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para terça-feira às 15 horas para leitura governamental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da primeira sessão especial, da primeira sessão legislativa, da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de fevereiro de 2023, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal. Às 15 horas do dia 7 do mês de fevereiro do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solemnidade, o senhor presidente convidou os senhores deputados Maurício Escudelarque e Rodrigo Minotto para secretariarem à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssima vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Marilisa Buen. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembagador João Henrique Blasi. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, Luciano Naxenguen. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Aradircelio de Moraes Ferreira, Júnior. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Maurício Escudelarque. E excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Rodrigo Minotto. Ato contínuo. O senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo, para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu bom parecimento. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presenteata. Senhor presidente, deputado Maurício Escudelarque, eram as duas atas de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, duas atas por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Massouco, a quem concedemos a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Enquanto o deputado vai à tribuna, só registrar a presença do vice-prefeito de Brusque Gilmar Doerner, pastor Gilmar, como é conhecido, Emerson Velho e a Juliane Fagundes, da assessoria. Sejam bem-vindos à casa. Senhor presidente, demais membros dessa mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas que aqui nos acompanham, nosso boa tarde, obrigado pela presença de todos. O assunto que me traz esta tribuna, senhor presidente, é para falar um pouco do governo Jorginho, da vice-marilis, enfim, da equipe de governo, que se iniciou há pouco tempo. Percebe-se que o governo aí é um pouco mais de um mês, de muito resultado, de muita entrega. Pelo pouco tempo de governo, assim, posso dizer que está sendo um governo extraordinário. O anúncio de ontem, amplamente já divulgado pela imprensa, que vai zerar as filas de cirurgias de média e alta complexidade, assunto antigo, uma luta antiga de todos, e que o governo, praticamente em um mês, consegue construir, juntamente com outros órgãos do governo, no setor privado, público, alternativa, e buscar 225 milhões, valor esse que será necessário para zerar a fila dos mais de 110 mil catarinenses, que estão sofrendo muitos, em pessoas sofrendo há meses, há anos, uma fila represada, paciente acamados, paciente em cadeiras de roda, família sofrendo muito, e a importância e a necessidade que tem de devolver a essas pessoas alegria, a felicidade, a qualidade de vida. Então, eu venho à tribuna, presidente, para fazer esse agradecimento, assim eu quero dizer, para o governador, para a sua equipe, mencionar aqui a secretária de saúde, Carmo Zanotto, extremamente qualificada, conhece muito da área, e que, em conjunto com o governador e sua equipe de trabalho, encontrou mecanismos e fórmulas para encontrar esse recurso, tão importante, e que vai ser investido nessas pessoas. Toda a política, eu costumo dizer que ela tem que ser séria, e aí eu falo do governador Jorginho, que conheço há muitos anos. Um homem de poucas palavras, de falar curta, não é um homem de ficar encostando a barriga no balcão, ficar reclamando, chorando, encontrando desculpa, justificativa, mostrou já no seu primeiro mês de governo, que é um homem que traz resultados, que é isso que a sociedade precisa. Então, o meu agradecimento aqui nos mais de 7 milhões de catarinenses, e, em especial, aos mais de 110 mil pacientes que estão há anos aguardando essa tão sonhada cirurgia, e que, num prazo recorde, agora vai acontecer. Então, seria isso, presidente, seria essa a minha mensagem, nosso agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mazoco, inscrita para falar. Deputada Luciane Carminati, a excelência tem o tempo de até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todas as mulheres, em nome da deputada Paulinha, todos os deputados, desejar aos novos muita luz, muita energia, muito sucesso, que vocês tenham, nesta casa, o resultado do trabalho de vocês com muita conquista, muitas conquistas. Eu estou indo agora para o quarto mandato e quero colocar toda a nossa experiência, nosso conhecimento para partilhar e aprender com vocês. Então, sejam muito bem acolhidos conosco aqui. Esta é uma casa de vários partidos, de divergências, mas a democracia assim exige. E a fala que eu vou fazer hoje é uma fala que não poderia ser diferente, dado ao momento em que nós, mulheres, estamos vivenciando do ponto de vista da política em Santa Catarina. Abre aspas. A vitória final virá e iremos matar você. Fecha aspas. Seus dias e os da sua família estão contados. Como é que alguém se sentiria se abrisse o seu e-mail de trabalho e fosse surpreendido com uma ameaça dessa? Repito, a vitória final virá e iremos matar você. Ou então, seus dias e os da sua família estão contados. Essas frases que a gente só poderia pensar serem de algum filme de faroeste, daqueles com bastante tiro, briga e violência entre bandidos, não. Não foi dito em nenhum filme de Hollywood. Foi lançado aqui em Santa Catarina, aqui onde a gente vive, nesse estado maravilhoso. Foi lançado contra quatro mulheres parlamentares. Não por coincidência, quatro mulheres vereadoras de partidos progressistas, parlamentares como eu. São as vereadoras Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, Ana Lúcia Martins, de Joinville, Giovanna Mondardo, de Criciúma, e Carla Aires, de Florianópolis, as quatro vítimas destas ameaças. Para Ana Lúcia, além da ameaça de morte, as ofensas foram racistas. Já para Carla, o conteúdo tinha ofensas lesbofóbicas. Maria Tereza, que é citada em ambos os e-mails, sofre ameaças de morte desde que denunciou a suspeita de gesto nazista. Giovanna foi agredida por ser comunista. e não, não estamos no século passado. Primeiro, começou com a Maria Tereza e, após as manifestações de solidariedade das colegas parlamentares, elas também foram incluídas nesta onda de ódio e crimes que parece não ter fim. Elas denunciaram, obviamente, e o delegado geral da Polícia Civil, doutor Ulisses Gabriel, que foi nosso colega deputado aqui, afirmou, doutor Ulisses, que as autoridades estão investigando o caso e analisando as medidas que garantam a proteção às mulheres vereadoras. Essa situação é que nós não podemos admitir, nem normalizar, nem minimizar. Só piora um episódio que está envergonhando Santa Catarina em nível nacional, que foi a cassação injusta do mandato da Maria Tereza. E, diga-se de passagem, aqui nesta Casa, parlamentares já fizeram discursos muito mais violentos e agressivos e a comissão de ética desta Casa nem sequer uma advertência conseguiu conceder a esse parlamentar. No caso da nossa vereadora, ela perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar. A violência política e de gênero, os discursos de ódio e as ameaças antidemocráticas são e serão vigorosamente combatidas. E nós reiteramos aqui o nosso compromisso inabalável com o Estado democrático de direito neste país, previsto na nossa Constituição cidadã de 1988. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Próximo deputado inscrito, deputado Napoleão Bernardes. Vossa excelência, tenho tempo de até dez minutos. Senhor presidente, Maurício Cudilac, caros e queridos colegas deputados de mesa, deputada Paulinha, deputada Egídio, caros e queridos colegas parlamentares, honra-me pela primeira vez me pronunciar à sociedade catarinense através da tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Honra-me conviver com distintos parlamentares que têm devotado a sua vida à defesa do interesse público. É, para mim, portanto, um motivo de muita emoção me pronunciar pela vez primeira nessa tribuna de tão importantes defesas em favor daquilo que seja o mais positivo para a população de Santa Catarina e da sua gente. Desde muito cedo, eu creio verdadeiramente na política como um grande instrumento de transformação em favor da vida das pessoas e da comunidade. eu entendo que vocação vocação é o chamado vocação é o chamado para o exercício de uma causa e a política com T maiúsculo com ética com decência com retidão compromissada com os mais elevados interesses públicos é das mais nobres vocações por permitir verdadeiramente transformar para melhor a vida das pessoas e das suas respectivas comunidades. Desde muito cedo imbuído, portanto, pela vocação a respeito dessa prática do exercício da política para uma transformação positiva, iniciei a minha trajetória na vida pública galgando passo a passo e degrau a degrau os espaços de representação popular que permitem o exercício dessa defesa do interesse público. Por duas vezes exerci a suplência de vereador no município de Blumenau, por uma vez exerci o mandato titular de vereador na cidade de Blumenau aos 25 anos com a maior votação da história de Blumenau até hoje para um vereador de primeiro mandato e fruto daquele trabalho do exercício parlamentar tive a oportunidade e o privilégio de ser prefeito por duas vezes no município de Blumenau tendo sido à época aos 29 anos o prefeito mais jovem e o mais votado da história de Blumenau até hoje. E eu tenho a convicção de que essa vivência vai permitir o exercício do mandato parlamentar aqui na Assembleia Legislativa Ladeada por grandes deputados por grandes deputadas no sentido de permitir uma defesa daquilo que seja o mais justo para a sociedade catarinense. Em paralelo à minha atividade política tenho muito orgulho também de ter exercício na vida privada a advocacia o magistério superior sou professor titular da faculdade de direito da FURB na área do direito meu mestrado meu doutorado são na área do direito público e na soma das vivências da trajetória pública da trajetória privada hoje chego à Assembleia Legislativa com muito orgulho de integrar o poder legislativo catarinense e reafirmar aqui a minha crença no papel do parlamento a crença no papel do parlamento como um canal de ponte de elo de conexão entre as cidades e as comunidades e o poder público como centro do debate daquilo que deva ser relevante para o exercício daquilo que é o principal para a vida das pessoas a sua qualidade de vida portanto reafirmo aqui o orgulho de integrar o parlamento catarinense como deputado estadual de fazer parte da vida de cada um dos colegas deputados mirmanar junto a cada deputado e cada deputada em relação às suas causas da minha parte tenho como agendas prioritárias a defesa dos municípios porque é na cidade que a vida das pessoas acontece fui vereador fui prefeito portanto a gente sabe onde o calo aperta e é na vida das cidades dos municípios onde as pessoas tem o seu impacto no dia a dia e eu tenho a convicção que o papel do deputado estadual também é de ser o advogado de defesa da causa dos municípios da causa das cidades fazer o elo a ponte a ligação dessas demandas junto ao governo do estado creio que para haver desenvolvimento humano e desenvolvimento social é preciso ter desenvolvimento econômico portanto me alinho a pauta do desenvolvimento econômico para que haja emprego renda oportunidade e que portanto nós tenhamos cada vez mais o fomento da cultura do empreendedorismo da inovação como motores da economia catarinense para que através do desenvolvimento e da prosperidade possamos alcançar os ideais desejados de desenvolvimento humano e desenvolvimento social reafirmo a minha crença também de que a qualificação da gestão pública é o caminho é o meio é o instrumento para que na ponta nas cidades nos municípios as pessoas possam ter acessos a serviços públicos com cada vez mais qualidade e com cada vez mais perspectiva de atendimento numa das minhas caminhadas na época como candidato a prefeito muitas vezes era questionado mas ser candidato qual é a prioridade que você defende e há no coração de cada um no sentimento de cada um para cada pessoa aquilo que essa pessoa passa isso é a prioridade absoluta para aquela pessoa e eu passei a defender algo que hoje trago aqui com convicção a prioridade das prioridades é a eficiência da gestão é a qualificação da gestão pública porque esse é o meio o caminho o instrumento para realmente ter a condição de realização da entrega do serviço público obviamente a gestão não é um fim em si mesmo ela é um caminho é um instrumento para que se alcance esse resultado final portanto vamos trazer aqui a Assembleia Legislativa a defesa compromissada desses temas do governo aberto que envolve a ideia de transparência controle social participação das pessoas e eu acredito que viabilizando a consecução desse tripé de participação de transparência de controle social teremos mais e melhores resultados na gestão pública em favor das pessoas e da comunidade e evidentemente vamos nos alinhar aos colegas deputados as colegas deputadas em relação àquelas pautas macro prioritárias do Estado o deputado Massoco trouxe aqui por exemplo no seu pronunciamento o tema da questão das cirurgias em que tantos milhares de catarinenses anseiam com muita angústia ter essa oportunidade e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz parte desse programa já viabilizando 12 milhões de reais daqueles mais de 230 milhões de reais que são necessários à consecução dos objetivos desse programa portanto trago aqui o meu compromisso de alinhamento em relação à proposta da fila zero em 2023 porque não dá para admitir que num Estado como Santa Catarina com seus índices e indicadores de desenvolvimento nós tenhamos mais de 230 mil irmãos catarinenses aguardando uma consulta uma cirurgia um exame dos quais desses mais de 100 mil aguardando uma cirurgia para ser realizada então a Assembleia Legislativa tanto quanto já é será cada vez mais parceira dessa iniciativa como também do objetivo da universidade gratuita para que possa permitir a tantos e tantos talentos catarinenses terem através da oportunidade do ensino e do acesso ao ensino superior a realização em plenitude dos seus sonhos dos seus desejos o papel do poder público não há dúvida é garantir com igualdade de oportunidades com igualdade de oportunidades que cada um atinja o seu sonho a sua realização e através do seu mérito atinja o seu objetivo de vida mas que para essas pessoas haja uma igualdade de oportunidades e de condições para de fato atenderem ao seu objetivo ao seu sonho e ao seu propósito de vida no mais agradeço aqui a cada um dos parlamentares a cada colega deputado a cada colega deputado a acolhida carinhosa a acolhida fraterna com que tenho tido e contem comigo na minha atividade aqui legislativa como parceiro e aliado de cada deputado para que nós realizemos o melhor em favor do interesse público muito obrigado seu presidente obrigado deputado Napoleão aproveitando para saudar para saudar o vereador italiano de PEN o Juju sejam bem-vindos a casa próximo orador inscrito o próximo deputado inscrito desculpe deputado Carlos Humberto saindo de Blumenau com Napoleão para ir a Balneário Camboriúco colega Carlos Humberto convido o colega deputado de Gide para presidir aí temporariamente a sessão senhor presidente deputado Maurício a mesa nobres deputados fico prejudicado falar depois do Napoleão né com essa vasta experiência pública prefeito aos 29 anos de idade que tem o dom da oratória mas eu vou tentar chegar perto do senhor recebemos ontem deputado Maurício aqui na nossa assembleia legislativa o governador do estado de Santa Catarina Jorginho Melo que nos trouxe uma mensagem importante para esse início de ano legislativo dentre as tantas propostas ideias ações parcerias que o governo quer montar com os municípios com os parlamentos com os demais poderes uma que o deputado Massou registrou antes de mim merece destaque e é motivo da minha vinda a esse a essa tribuna para que se faça o devido registro Santa Catarina ao final do ano de 2022 tinha 105 mil catarinenses à espera pela cirurgia eletiva na sua grande maioria cirurgias ortopédicas 117 mil catarinenses esperando na fila pelo exame para uma consulta especializada para depois se assim for determinado também passar por uma cirurgia essa era a situação de Santa Catarina em dezembro de 2022 deputado o nosso governador Jorginho Mello eleito pelo catarinense com mais de 70% dos votos no segundo turno assumiu o compromisso com o Estado de zerar essa fila e esse compromisso de zerar a fila ele está sendo possível pelo trabalho do governo sim que está sendo capitaneado pela competentíssima secretária de Estado da Saúde deputada Carmen Zanotto pelas demais lideranças que ocupam a administração do executivo do Estado que em pouco tempo já apresentam uma medida presidente egípcio para que nós demos a esses catarinenses uma resposta imediata para o anseio primeiro que é a saúde e essa medida que vai trazer a solução ela foi construída para além do governo lembrou bem aqui o deputado Napoleão Bernardes a Assembleia Legislativa representada por todos os 40 deputados será partícipe aportando 12 milhões de reais a bancada federal catarinense que também tem a mesma preocupação que todos os 40 deputados aqui também é partícipe o poder judiciar o ministério público o tribunal de contas todos irmandados e de mãos dadas para que Santa Catarina deputado Lunelli se livre desse número vergonhoso que não combina com o nosso Estado mas o governador Jorginho ele ontem aqui assumiu um compromisso que vai além de zerar a fila que é um compromisso ainda mais difícil é o compromisso de fazer com que essa fila não volte a se acumular como a gente vê ano após ano e muitos são os desafios para que isso aconteça agilidade em cirurgias e exames as parcerias que serão construídas com os hospitais e os entes de saúde para que esse mutirão seja feito e depois com que a fila torne com mais agilidade do próprio usuário do sistema porque hoje somente 33% das consultas para agendamento das cirurgias acontece então é uma grande parceria e uma grande construção que o parlamento os demais poderes a bancada federal os nossos 40 deputados e toda a equipe do governo entregará em prazo recorde ao povo catarinense eu terei muito orgulho de poder fazer uma parte daqui a seis meses três meses quatro meses um ano ao deputado Sareta por exemplo quando ele estará aqui comemorando que essa fila foi vencida porque eu tenho certeza que é a vontade dele e é a vontade de todos os 40 deputados eu gostaria eu gostaria de fazer também um registro especial a uma visita que fizemos hoje ao comando geral de corpo de bombeiros de Santa Catarina levando uma ideia e uma sugestão que nos foi passado por integrantes da câmara da construção civil lá dentro da federação das indústrias para que se ache uma solução para desburocratização de tudo aquilo que precisa passar pelo crivo da corporação do corpo de bombeiros a nossa sugestão foi muito bem recebida pelo comando geral a quem eu quero agradecer e eu não tenho dúvida que nas próximas semanas nós estaremos encaminhando proposituras a essa a essa casa que eu não tenho dúvida caminharão também com brevidade para que essas sugestões nos dadas pelo lado de lá da iniciativa privada que são sempre muito bem-vindas caminhem dentro do parlamento com brevidade para que no menor tempo possível nós estejamos entregando ao empreendedor catarinense ao trabalhador da indústria catarinense mais agilidade deputado Oscar nos processos burocráticos junto a corporação do corpo de bombeiros de Santa Catarina termino cumprimentando ao vereador italiano no meu município de Penha lá em Penha italiano nós temos 217 catarinenses esperando na fila Penha e Psagas 217 catarinenses esperando na fila por cirurgias eletivas mais de 100 são ortopédicas tenho certeza que você estará lá na tribuna do seu município na próxima sessão legislativa levando a boa nova trazida pelo governo e pelo parlamento quero cumprimentar também ao meu amigo pastor Gilmar vice-prefeito do município de Brusque a minha Brusque aonde eu casei batizei meu filho construí uma família a cidade de nascimento da minha amada esposa Adriana leve vice-prefeito ao povo daquela amada cidade exemplo para Santa Catarina de empreendedorismo de trabalho de coisa boa de Santa Catarina que dá certo igual a minha balneário Camboriú ou a Jaraguá do Sul do nobre deputado Nunele um abraço do deputado Carlos Humberto e do parlamento catarinense muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Humberto próxima deputada inscrita é a deputada Ana Campanhou por até 10 minutos boa tarde senhores deputados eu gostaria de fazer uso da tribuna para agradecer os meus eleitores mas toda vez que eu me preparo para isso surgem assuntos urgentes senhores com certeza conhecem aquele ditado popular pau que bate em Chico também bate em Francisco e nós vimos hoje uma deputada falar sobre a vereadora Caçada e é sobre isso que eu quero falar aqui em março do ano passado esta assembleia promoveu um encontro de vereadores cerca de 300 vereadores vieram para essa casa fazer sua festa a festa da união de vereadores compartilhar conhecimento e uma das nossas deputadas foi convidada a palestrar bom decorria a palestra normalmente um discurso feminista como sempre e um dos vereadores que está na diretoria da união de vereadores do estado de santa catarina levantou a mão respeitosamente recebeu o direito de fala e fez uma pergunta para a deputada palestrante bom a pergunta dele era contra o discurso feminista da deputada resultado dos senhores já falei sobre isso aqui o vereador foi alvo de moções de repúdio abaixo assinado e até pedidos para que fosse expulso da união de vereadores somente pelo fato de ter feito uma pergunta a deputada desta casa que estava fazendo a palestra a deputada desta casa inclusive foi para as redes sociais acusar o vereador de violência de gênero coitado do vereador pobre vereador contra a deputada no uso do microfone enfim acontece que nessa ocasião a vereadora eu não vou citar nomes porque o meu objetivo aqui não é difamar nenhuma pessoa em específico a vereadora essa que foi caçada ela apresentou uma moção de repúdio ao vereador Rabuja de Lontras dizendo que ele havia praticado agressão desrespeito discurso machista e protocolou essa moção de número 11 de 2022 protocolou essa moção lá na na câmara de vereadores de São Miguel do Oeste contra o vereador só que pau que bate em Chico também bate em Francisco e o que que aconteceu passaram-se alguns meses praticamente um ano e a mesma vereadora foi caçada por algo que ela disse que interessante não é quando é um vereador de direita pau nele agora a vereadora de esquerda não ela é vítima ela é sempre vítima então senhores pra quem não está atualizado a respeito dessa questão como todos sabem essa vereadora foi caçada e o que todos estão dizendo por aí é que ela foi caçada porque deu sua opinião porque fez uma denúncia contra um pessoal nazista aqui de Santa Catarina vamos ver o vídeo o que que a deputada a vereadora diz no seu vídeo por favor Santa Catarina é berço das células neonazistas nesse país São Miguel do Oeste acabou de ser identificado uma célula neonazista as pessoas vestindo as cores da bandeira ainda fazem saudação nazista esperamos que os responsáveis sejam punidos esse é um trecho eu cobri o rosto da vereadora não vou citar o nome dela porque também não queremos deixá-la famosa mas o que que acontece a vereadora acusou o município os munícipes os Miguel Oestinos os cidadãos de São Miguel do Oeste de terem uma célula neonazista em Santa Catarina para algumas pessoas isso é só uma opinião escuta nazismo é crime ou não é crime é se eu acuso alguém de ser nazista eu estou acusando essa pessoa de ter cometido um crime sim ou não sim e se essa pessoa não cometeu esse crime então eu estou fazendo uma falsa acusação de crime bom e o que que todo mundo está discutindo agora todo mundo está discutindo que a vereadora foi injustamente caçada afinal as pessoas têm direito a sua opinião seria bom ela lembrar disso quando um vereador de direita contesta uma deputada também porque se vale para um vale para outro mas o que quase ninguém está falando eu vi vários deputados eu vi várias autoridades defenderem a vereadora caçada mas eu não vi ninguém defender os outros 12 vereadores da câmara de São Miguel os moradores de São Miguel os cidadãos de São Miguel do Oeste aliás por que que ninguém está defendendo essas pessoas será que sabemos o real motivo da cassação então eu resolvi entrar em contato com quem quem é que sabe sobre isso eu os senhores não quem mora em São Miguel do Oeste então eu entrei em contato com um vereador de São Miguel do Oeste e para não dizerem que ia pegar um vereador do meu time eu peguei um social democrata para não dizerem que eu peguei um bolsonarista e agora nós vamos ouvir o que diz o vereador por favor eu vou ler vem imputando a São Miguel opa não vou ler mais também está sabotando o meu vídeo é a culpa da Cléo a vereadora supostamente teria sido caçada por ter denunciado esse ato porém a verdade diverge disso aqui é uma cidade que recebeu todas as pessoas da melhor maneira possível temos migrantes e imigrantes de todos os lugares do Brasil e do mundo diz o vereador Paulo a cassação ocorreu pelo fato da vereadora ter imputado a comunidade o falso cometimento de crime de apologia ao nazismo o que foi apurado pela 40ª promotoria da capital e foi arquivado porque foi constatado que não houve qualquer apologia ao nazismo mesmo assim continua sendo imputada a esta comunidade como se houvesse ocorrido um ato nazista atenção outro fato é que a vereadora também foi condenada em segunda instância por ter praticado o ato fraudulento à lei de licitações quando em conjunto com o prefeito da época fraudou licitação para beneficiar um aliado político ninguém está falando sobre isso não é interessante fica parecendo que a candida vereadora doce pessoa um anjo de candura pobrezinha está sendo perseguida pela sua opinião olha só pode botar na tela por favor o processo olha o que dizem os processos eu quero dizer para os senhores que a vereadora cassada ela foi condenada a seis anos de detenção é bom né quando um criminoso acusa os outros de crime acho o mundo é interessante dá muitas voltas né então ela foi condenada criminalmente a seis anos de detenção o ministério público mandou uma correspondência para a câmara de vereadores no dia 11 de janeiro deste ano perguntando aí câmara de vereadores de São Miguel do Oeste vão tomar uma atitude com relação a vereadora ou não e por que que o ministério público perguntou a câmara se ela se essa vereadora seria de alguma forma contestada responsabilizada em 2011 2012 o prefeito de São Miguel do Oeste era de qual partido eu estou falando de corrupção certo será que era de qual partido o prefeito de São Miguel do Oeste era do PT o prefeito de São Miguel do Oeste do PT nomeou a atual vereadora ex-vereadora secretária da cultura durante a sua gestão como secretária da cultura aconteceram cinco shows artísticos que foram denunciados pelo ministério público em 2015 no dia 19 de outubro de 2015 então a denúncia do ministério público avançou e o tribunal de justiça de Santa Catarina condenou a vereadora a seis anos uma condenação de seis anos por envolvimento em fraude licitatória para quatro desses shows em 15 de setembro do ano passado a vereadora tentou sair candidata a deputada federal e aí o que aconteceu o tribunal regional eleitoral cortou as asinhas da princesa porque a senhora foi condenada a senhora não vai concorrer bom se ela não pode concorrer ao cargo de deputada federal será que ela pode continuar no cargo de vereadora por isso o ministério público novamente em janeiro deste ano perguntou a câmara a câmara de São Miguel do Oeste é composta por 13 12 mais 1 vereadores por 13 vereadores ou seja não é só ela que existe lá não é a única vereadora que tem que ser respeitada os outros 12 vereadores tem que ser respeitados e os outros 12 unanimemente votaram pela cassação dela porque o tribunal regional eleitoral disse que ela não tem condições de se candidatar porque o ministério público a denunciou porque o tribunal de justiça a condenou e a câmara a afastou então quando sobe alguém aqui para fazer uma história de vítima com essa cidadã fica difícil para mim e eu vi aqui a deputada anterior falando que ela foi ameaçada os senhores chegaram a ver o e-mail o e-mail foi publicado foi feito em um site anônimo que gera e-mails falsos e o crime maior não é ela ter sido ameaçada mas terem colocado o nome do presidente da câmara de São Miguel para incriminá-lo 30 segundos presidente terem colocado o nome do presidente da câmara no e-mail como se ele tivesse enviado para além de tudo além de todo esse histórico que a vereadora tem ela ainda vai posar de vítima não apenas por ter sido caçada merecidamente mas também porque mandaram um e-mail supostamente ameaçando certo e por que eu estou dizendo tudo isso só para concluir porque eu fiz 1189 votos em São Miguel do Oeste e assim presidente 30 segundos 30 segundos para concluir deputado e assim como em outras cidades onde tive uma votação expressiva quero dizer aos meus eleitores que estarei sempre aqui para defender seu município sua cidade sua comunidade e você desse tipo de inverdade que é lançada contra nós conservadores pessoas de direita às vezes pessoas que nem tem lado mas que simplesmente não gostam das falcatruas do PT então estou sempre à disposição dos meus eleitores para esse tipo de denúncia muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Ana está encerrado o período de breves comunicações abro agora o horário destinado aos partidos políticos com duração de até uma hora hoje o primeiro horário é do bloco MDB PSDB temos inscritos deputado Lonelli tem a fala por até 12 minutos cumprimentando o presidente Egídio cumprimento a mesa e todos os colegas deputados estaduais cumprimento especialmente o povo catarinense neste meu primeiro discurso como parlamentar de Santa Catarina pois para mim representar o povo catarinense é um dos principais desafios da minha vida o catarinense é um povo trabalhador inovador empreendedor que tem dado mostras repetidas de que espera da política mais ética e mais eficiência e muito tem se falado sobre o possível radicalismo de parcela considerável da população do nosso estado mas pouco refletimos sobre os motivos que levaram a um esgotamento da sociedade com a política tradicional brasileira e até mesmo catarinense temos que admitir que um grande número de pessoas não se vê representada pelo modelo atual e não há receita fácil para mudar a realidade que enfrentamos entretanto não tenho dúvidas que precisamos nós a classe política adotarmos uma postura mais clara menos corporativa e de mais espírito público precisamos estar mais em sintonia com os anseios reais da nossa população porque a política só faz sentido quando é exercida com o espírito de servir precisamos estar prontos para os desafios que se impõem precisamos dar respostas alinhadas com o tempo para assim recuperarmos a confiança da sociedade catarinense precisamos falar menos de cargos e indicações e mais em soluções para o contribuinte que está cada vez mais sufocado com tantas taxas e impostos precisamos agir para mudar a realidade que se impõe de um poder público que cobra muito entrega muito pouco e entrega mal eu sou um homem de origem simples como a grande maioria dos catarinenses sou filho de agricultores e desde cedo sei a dificuldade que é ter que plantar para comer nasci em Corupá na divisa com Jaraguá do Sul estudei em escola pública até o segundo grau hoje ensino médio quando ganhei uma bolsa de estudos no colégio Marista São Luís bolsa essa concedida pelo então prefeito Victor Bauer pai do ex-senador Paulo Bauer muito cedo tive que começar a minha vida profissional aos 18 anos decidi empreender comecei um pequeno negócio têxtil na garagem de um familiar enfrentei muitos incontáveis desafios burocracia falta de apoio e a mão pesada do Estado cobrando impostos e agindo algumas vezes como se eu fosse um bandido por muitos e muitos anos trabalhei 16 horas por dia produzia faturava vendia passava noites pensando em como levar o negócio adiante já com filhos para criar e essa realidade nobres colegas não é diferente da realidade que milhões de brasileiros enfrentam muitos deles lamentavelmente não conseguem vencer as barreiras impostas digo que só venci porque Deus me abençoou com uma teimosia sem fim os números revelam que só no ano passado mais de 130 mil empresas fecharam as suas portas no Brasil e quando uma empresa fecha as suas portas são trabalhadores pais e mães de famílias que ficam desempregados são jovens que cada vez mais tem suas chances perdidas quem trabalha na terra e garante a comida na mesa para todos nós não tem um destino mais fácil pelo contrário apesar da força e da importância da agricultura para a economia e para a nossa existência quem vive no campo precisa enfrentar a seca a chuva a instabilidade e a falta de infraestrutura como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina conheci de perto as demandas do setor e os agricultores não estão pedindo favores esperam ter ao menos estradas em condições para transportar os seus produtos e energia porque pasmem agricultores de parte do nosso oeste não contam sequer com energia trifásica em pleno ano de 2023 ora nobres colegas deputados nós não temos a caneta nas mãos mas nós sabemos que com a nossa liderança podemos trabalhar para garantir as mudanças necessárias outra grande preocupação que tenho é com os nossos jovens mais de 20% deles entre 15 e 29 anos nem estudam e nem trabalham ou seja vivem sem perspectiva nenhuma que esperança existe para uma sociedade onde os jovens estão desmotivados sem emprego e sem perspectivas quando me pergunto porque entrei na política eu não tardo em responder que foi para provar que dá para ser diferente e dá gente como prefeito de Jaraguá do Sul consegui com a minha equipe imprimir muito do que eu acredito controle rigoroso de contas reforma administrativa aumento da capacidade de investimento do município diminuição da máquina pública serviços públicos mais ágeis saímos de praticamente zero para mais de 20% de investimento com orçamento próprio isto sem fazer nenhum milagre absolutamente somente usando matemática e uma imensa vontade de realizar recebemos prêmios como melhor índice de gestão municipal cidade mais segura para se viver e até mesmo a cidade de médio porte do Brasil continuei nesta estrada e sigo agora como deputado estadual porque a esta altura da minha vida não vejo motivação maior do que poder dedicar meu tempo a melhorar a qualidade da gestão pública e ajudar modernizar a política temos muitos problemas a serem superados mas eu sou um inconformado não dos que desanimam e ficam só reclamando sou um inconformado que vai a luta quem quiser trabalhar pelo desenvolvimento de Santa Catarina pela geração de oportunidades ao nosso povo terá em mim um grande parceiro o meu mandato como deputado estadual será pautado pela defesa do povo trabalhador e empreendedor serei um aliado da classe produtiva das indústrias da livre iniciativa dos agricultores e do livre comércio trabalharei pela desburocratização pela diminuição do peso da máquina pública pela eficiência pelo controle de gastos o estado não foi criado para administrar atividades econômicas que podem ser geridas e desempenhadas de maneira mais eficiente pelo setor privado o eleitor não nos elegeu para que a gente atue em benefício próprio o eleitor nos deu o seu voto de confiança para que nós trabalhássemos dia e noite por uma Santa Catarina melhor vivemos em tempos difíceis mas precisamos entender que não existe política social eficiente sem um estado equilibrado economicamente não existe geração de emprego e renda sem a iniciativa privada forte e competitiva e nunca haverá imposto suficiente para bancar governos sem visão de gestão e sem respeito ao dinheiro arrecadado dos contribuintes a todos os catarinenses que esperam uma atuação firme em defesa de Santa Catarina o gabinete 27 está de portas abertas obrigada obrigada deputado antídio lunel seguindo aqui no horário destinado aos partidos políticos o próximo horário é do bloco união psd ptb deputado sérgio tem a palavra até 10 minutos senhores muito boa tarde boa tarde a todos que nos assistem pela TVA hoje vocês sabem é o retorno das aulas da rede estadual de ensino mais de 500 mil alunos estão voltaram as aulas motivo de alegria para muitas famílias para muitos alunos e claro professores corpo docente por aí vai delegado antídio mas não é o que eu venho recebendo desde o início da manhã de hoje de pais professores e alunos vou pegar como exemplo por exemplo a minha cidade Palhoz a reforma só para vocês terem uma ideia do colégio Pedro Ivo os alunos do colégio Pedro Ivo estão no complexo governador Ivo Silveira que não foi entregue a população já tem um bom tempo simplesmente porque o governo passado vamos deixar bem claro não fez a rede de esgoto é isso mesmo foram feitos paliativos a rede elétrica também está defasada assim como 70% das escolas de Santa Catarina estão com a rede elétrica defasada que não comportam a instalação de um ar-condicionado por exemplo isso dito por técnicos da Secretaria de Estado da Educação essa semana para mim no qual eu fui lá e tive reunião com eles pois bem a prioridade do governo passado deveria ser o conforto para receber essas crianças esses alunos os pais e os professores mas não foi deputado Antídio não foi eu vou apresentar para vocês vídeos onde a própria equipe da atual Secretaria de Estado da Educação está extremamente preocupados quase 100 milhões de reais foram comprados em equipamentos governo passado é importante registrar isso governo do Carlos Moisés e que agora o abacaxi está para essa nova equipe da Secretaria de Estado da Educação e para o governo Jorginho Mello se puderem colocar o vídeo para mim por gentileza essas imagens foram feitas no almoxarifado da Secretaria de Estado da Educação que fica no bairro Fazenda do Max em São José não tem mais espaço no almoxarifado de equipamentos eletrônicos bolas enfim tudo estocado que não foram entregues para as escolas e o pior eu vou trazer alguns dados aqui para vocês esse da lousa eu vou deixar por último que é o que mais deixa todo mundo preocupado só de micro computador foram gastos 16 milhões e meio de reais 4.185 unidades que estão ali nas imagens mais notebook 5 milhões e meio projetor 7 milhões de reais e aí mais de meio milhão de reais em bandejas plásticas é bandejas plásticas retangular 641 mil reais 36 mil e 62 unidades foram compradas agora o pior agora o pior o pior 28 milhões de reais foram comprados em lousa digital dá para passar ali eu acho que são dois vídeos para vocês verem as lousas digitais que estão armazenadas nesse almoxarifado e que não foram entregues às escolas como eu disse 70% das escolas não tem capacidade aos computadores agora mais à esquerda vocês vão observar as lousas olha lá 28 milhões de reais em lousas digitais foram compradas 3.759 para vocês terem uma ideia para essa lousa digital funcionar deputado Lucas é um kit é o projetor e o computador uma das empresas não conseguiu entregar parte dos projetores simplesmente não conseguiu pelo volume tão grande de compra e agora as lousas estão ali nesse almoxarifado e detalhe para essas lousas funcionar deputado Mário Mota precisa de uma tomada abre aspas em especial nas salas de aula e também não tem essa tomada também não tem essa tomada é como tu escolher a tinta da tua casa sem ter levantado as paredes por isso que o Jorginho Mello nosso governador disse que o rombo desse estado é de quase 3 bilhões de reais só aqui nesses números eu já estou trazendo para vocês quase 100 milhões de reais um técnico da secretaria de estado da educação que esteve comigo reunido juntamente com outros 4 ou 5 técnicos que lá é servidor efetivo há mais de 30 anos ele me disse houve um exagero sem tamanho houve um erro sem tamanho nessa compra dito por eles pessoas funcionários de carreira da secretaria de estado da educação a prioridade deveria em dar conforto qualidade ter onde as crianças pelo menos sentar porque se vocês for na escola eu vou trazer vídeos dessa escola da Pedro Ivo em Palhoça a minha cidade ela está caindo aos pedaços moradores em situação de rua estão entrando invadindo e roubando tudo isso que a reforma já começou há anos esses alunos estão sendo alocados já foram alocados no complexo Ivo Silveira que é um ginásio que também precisa tem duas licitações em andamento para o sistema de esgoto e para a rede de energia elétrica deputado Mazoco é triste em saber que a educação no governo passado não foi tratado com respeito com seriedade que merece sou filho de pai e mãe professores aposentados e me deixa muito triste e eu fiz questão de trazer esse assunto justamente no dia de hoje porque hoje 520 mil alunos voltaram para as salas de aula no estado de Santa Catarina a preocupação é tanta do governador Jorginho Mello que pela manhã ele visitou uma escola para ver de perto a situação então eu peço encarecidamente ao secretário Aristide Simadon que está com uma equipe extremamente competente técnica e comprometida para que dê vazão a esses materiais para que esses materiais cheguem na ponta dos alunos dos professores principalmente nós estamos falando só de lousas digitais 28 milhões de reais e mais de meio milhão de reais em bandejas bandejinhas retangulares vai sobrar bandeja aí para as próximas gerações que eu nunca vi disso então fica o meu apelo à Secretaria de Estado da Educação para que esses equipamentos chegam onde devam chegar para que os nossos alunos tenham mais conforto e principalmente crescimento na qualidade de ensino obrigado uma boa tarde obrigado deputado Sérgio Guimarães próximo horário destinado aos partidos políticos é do bloco PT-PDT deputado Neandis Sareta tem a palavra por até sete minutos deputado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão não poderia antes de mais nada fazer um registro também da alegria de podermos prosseguirmos aqui com esse trabalho na Assembleia Legislativa estarmos iniciando um novo mandato junto com outros deputados que também foram reconduzidos e com aqueles presidentes como vossa excelência que preside nesse momento a sessão estão iniciando o seu mandato aqui sejam todos bem vindos e que nós possamos trabalhar em conjunto por Santa Catarina respeitando nossos posicionamentos deputado partidários políticos ideológicos mas acima de tudo trabalhando deputado Antídio pelos catarinenses senhor presidente eu tenho feito uma verdadeira cruzada nesses últimos anos e vamos continuar fazendo em defesa da saúde dos catarinenses e tenho feito isso à frente da comissão de saúde e nós no ano passado fizemos juntamente com as entidades que trabalham com as pessoas portadores de câncer um trabalho bacana de articulação para a criação em Santa Catarina do fundo estadual de combate ao câncer um projeto bacana que foi bem discutido elaborado junto com as entidades alguns outros estados também tem discussão semelhante inclusive já implantando esse fundo estive no final do ano passado deputado Mota inclusive em Brasília conversei com a secretária Carmen que deputada federal eleita já anunciada a secretária sobre esse projeto e nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa em todas as comissões e aprovamos também no plenário eu fui surpreendido que veio o veto a esse projeto e quando eu estava surpreendido e chateado que o assunto é importante também fui surpreendido positivamente por um contato da secretária Carmen em nome dela em nome do governador do Jorginho que nos convidaram para estar lá para conversar sobre esse projeto tivemos uma longa conversa o governo reconhece que foi um veto feito às pressas o governo está iniciando nós sabemos disso às vezes vem aqueles parecer deputado Napoleão no monte o fato é que desta conversa resultou em caminhamento que nós vamos encontrar uma alternativa para implantar o fundo estadual de combate ao câncer como nós vamos fazer isso vamos ver nos próximos dias temos o projeto aqui vamos ter o veto também podemos uma das alternativas mais simples é simplesmente derrubar o veto mas mais do que derrubar o veto nós precisamos implantar o fundo então nós vamos junto com com a secretaria do estado da saúde encontrar uma alternativa como nós vamos fazer isso para de fato termos o fundo estadual do combate ao câncer instituído aqui em Santa Catarina nós passamos no último sábado o dia do combate ao câncer tem altíssima incidência no Brasil uma de Santa Catarina também de forma muito especial então este esta será uma luta que nós vamos trabalhar eu já já conclamo a todos os deputados para a gente encontrar uma alternativa da implementação desse desse fundo antes mesmo de trazer aqui para o plenário a votação do veto a segunda questão que quero me referir também é em relação à saúde e tive também a oportunidade de participar ontem do lançamento do programa estadual aqui de diminuição da busca de solução das filas de cirurgias eletivas que foi um assunto que nós tratamos diversas vezes aqui nessa tribuna hoje mesmo já foi tratado aqui nessa nessa tribuna e nós tivemos ontem dois atos ou melhor na segunda-feira duas ações importantes e fundamentais que nos mostraram pela primeira vez uma luz no fim do túnel para zerar essas filas as duas ações uma foi feita a nível federal e outra a nível estadual a nível federal o lançamento de um programa envolvendo inicialmente 600 milhões de reais para ajudar os estados na solução do problema das filas lançado pelo Ministério da Saúde parte desses recursos virão imediatamente inclusive aqui para Santa Catarina e depois a outra parte virá pela produção e o segundo ato foi o governo do estado a Secretaria de Saúde lançando também um programa aqui que deve envolver duzentos e poucos milhões de reais parte desses recursos inclusive aqui da Assembleia Legislativa da devolução da Assembleia Legislativa se não me engano 12 milhões mais 20 que vem imediato do Fundo Nacional de Saúde mais 50 que se referiu o governador ontem aqui nessa tributa deputado Marquito das emendas federais e mais o que vai botar no caixa a gente vê uma perspectiva por aí eu lembro que no final do ano passado nós aqui aprovamos no orçamento do estado também deputado Egídio por unanimidade aqui uma emenda ao orçamento de minha autoria de 55 milhões de reais para aumentar suplementar esses recursos para fazer cirurgias eletivas o que que precisa agora da parte do governo efetivamente manter e fazer isso que falou da parte dos prestadores de serviço efetivamente agora buscar conveniar para que essas cirurgias sejam realizadas tem o problema do valor delas inclusive ali no programa nacional prevê pagar em dobro pela tabela e tal tem os recursos que o estado pode complementar naqueles valores o próprio município pode complementar porque também não adianta dizer nós vamos resolver o problema das filas e uma cirurgia que tem custo lá para o prestador de serviço de 3 mil reais o governo dizer que vai pagar 500 aí o estabelecimento não vai fazer então nós vimos agora uma perspectiva de resolver essa questão das filas vamos estar acompanhando também e essa assembleia legislativa tem sido parceira a prova disso é a articulação com os recursos a devolução de recursos carimbados para a gente resolver essa angústia dos catarinenses que eu tenho certeza é compartilhada por todos os senhores e todas as senhoras muito obrigado muito obrigado deputado Neodice Aretha continuando o horário destinado aos partidos políticos o próximo horário é do bloco podemos republicanos novo deputado Matheus Cadorim tem a palavra por até 7 minutos muito obrigado boa tarde a todos eu tenho dois assuntos aqui bem pontuais para tratar mas antes eu queria registrar as condolências ao nosso colega deputado federal da região de Joinville deputado Zé Trovão que perdeu seu pai ontem senhor José Veiga de 60 anos por um acidente então minhas condolências aí ao deputado Zé Trovão e a toda a sua família que Deus console a todos e eu queria aproveitar aqui o meu tempo para agradecer a todos os deputados que assinaram a nossa frente parlamentar da liberdade econômica e inovação que vai tratar de dois temas que se complementam e são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina estado esse que tem um grande potencial não nacional mas internacional de desenvolver a tecnologia como cerne como grande agregador de valor do seu desenvolvimento econômico do seu desenvolvimento social então eu convido eu quero agradecer aqui nominalmente deputado Gessé Lopes Napoleão Bernardes Mário Mota Vicente Caropreso Volney Weber Oscar Gutz Felipe Luiz Colasso e a deputada Paulinha e convido a todos que não porventura não tenham assinado para aderirem a nossa frente e junto com a sociedade civil organizada pautarmos políticas públicas em defesa desses setores do setor de liberdade econômica em geral e da inovação com muito foco e muita dedicação pois é o setor que eu defendo que eu vou defender aqui com mais afinco pois é da onde eu venho é o setor ao qual eu entendo ao qual eu me criei praticamente e que eu tenho bastante conhecimento de cadeira mesmo das dores que este setor enfrenta e portanto estou aqui defendendo o setor da inovação e da tecnologia e gostaria inclusive de que essa alcunha do bem fosse trazida até mim como deputado da inovação pois assim gostaria de ser reconhecido pelo trabalho entregue aqui e saudando a todos então quero registrar formalmente aqui da tribuna da assembleia e fazer com que esta mensagem chegue a todos os catarinenses pela passagem do 25º aniversário do conselho estadual da mulher empresária ocorrido no último dia 13 de fevereiro o conselho integra a federação das associações empresariais do nosso estado a fascisc que reúne mais de 37 mil empresas no nosso estado e faz um brilhante trabalho mas me atenho hoje especificamente ao conselho estadual da mulher empreendedora formado por 79 núcleos de mulheres empresárias que representam mais de 1.300 empresas no nosso estado e menciono todos esses números para evidenciar a relevância do trabalho que é executado absolutamente convergente com um dos princípios norteadores do nosso mandato o apoio incondicional as pessoas empreendedoras que são quem de fato geram riqueza empregos e renda temos em comum a crença no empreendedorismo como alavanca de transformação das pessoas com crescimento profissional e pessoal e como deputado vou trilhar o mesmo caminho do conselho da mulher empreendedora incentivando o empreendedorismo trabalhando pela diminuição de impostos e taxas desburocratizando o ambiente de negócios além de buscar mais visibilidade e apoio ao terceiro setor como braço forte para desafogar os custos do setor público envio portanto a presidente do conselho da mulher empreendedora Poliana de Oliveira e peço que esse cumprimento seja transmitido a todas as mulheres integrantes do SEME meu abraço pela passagem do 25º aniversário do conselho e o meu desejo de que os próximos 25 anos ou mais sejam de muitas conquistas e avanços pois lugar de mulher é onde ela quiser podem contar com o apoio integral do mandato do deputado Matheus Cadorim para isso muito obrigado obrigado deputado Matheus Cadorim o próximo partido político no horário destinado é o PP tem a palavra o deputado PP Colasso por até cinco minutos obrigado senhor presidente nessa sessão delegado Egídio cumprimentar todos os senhores deputados presentes nessa sessão aproveitar para cumprimentar todos os deputados que aqui já se manifestaram fazendo suas devidas apresentações deputados de primeiro mandato como eu eu quero aproveitar a oportunidade também na semana que vem para usar dessa tribuna para aqui me apresentar com meus objetivos do meu mandato nos próximos quatro anos as bandeiras que a gente defende principalmente defendendo o municipalismo levando o nosso trabalho para todos os municípios de Santa Catarina eu que sou da região sul uma região que precisa muito e clama muito pelo desenvolvimento e nós estaremos defendendo essas bandeiras mas vou aproveitar essa oportunidade na semana que vem para apresentar as ideias os conceitos que permearam a minha campanha política na eleição passada que se tornou exitosa e que me deu a oportunidade para estar aqui como deputado mas eu aproveito esse momento agora momento partidário deputado Altair para colocar um assunto muito importante quando da visita do governador Jorginho Mello ontem aqui nessa casa legislativa e que muito foi batido no período da eleição que é um assunto que eu acho extremamente pertinente importante no que diz respeito a universidade gratuita para os jovens catarinenses um assunto muito importante nós sabemos que existe uma dificuldade muito imensa no nosso país de jovens que querem acessar a universidade que querem ter a oportunidade de se formarem de ter um diploma de ganhar espaço no mercado de trabalho e que às vezes não tem essa oportunidade de estar cursando uma universidade devido a falta de recursos para poder bancar para poder pagar uma faculdade e um dos assuntos muito importantes que foi taxado pelo governador durante o período eleitoral foi levantar essa bandeira de que Santa Catarina poderia ter a oportunidade de ter universidade gratuita para todos os jovens para todos os interessados para todos os cidadãos que tem interesse de cursar uma faculdade a nossa preocupação e por isso que eu ocupo a tribuna de hoje desde quando essa tese foi lançada essa questão começou a ser debatida em Santa Catarina era saber quais as universidades que teriam acesso a esse projeto quais as universidades que estariam inseridas nessa questão nós tínhamos uma preocupação para que apenas que não fosse apenas um sistema que fosse beneficiado com esse projeto que provavelmente nós estaremos discutindo aqui na Assembleia Legislativa nos próximos dias mas para a nossa alegria ontem o governador foi muito explícito quando ele colocou que esse projeto ele vai beneficiar não somente o sistema CAF mas ele também está aberto a compra de vagas em universidades particulares no estado de Santa Catarina por isso que eu venho aqui ratificar esse comprometimento do governador e colocar a nossa torcida e o nosso trabalho para que o máximo de universidades em Santa Catarina possam ser beneficiadas com essas vagas para que tenha uma amplitude e as pessoas interessadas em poder cursar uma universidade que não tenha esse acesso a universidade possam ser beneficiadas com isso coloco isso dando exemplo da universidade que faz parte da minha cidade que é a Unisul que já foi do sistema CAF mas que hoje não faz mais parte do sistema CAF e que pela fala do governador ela também poderia estar sendo beneficiada e também agraciando os tantos universitários que lá estudam no dia a dia de uma universidade tão importante como a Unisul para o estado de Santa Catarina então a gente vem aqui ratificar o nosso pedido ao governador que possa dar essa amplitude para essas universidades que também prestam um grande serviço para o estado de Santa Catarina que possam incluí-las e que compartilhe com essa casa legislativa esse projeto tão importante para que a gente possa contribuir colocando essa pauta importante essas universidades que também podem dar também uma oportunidade para os nossos cidadãos muito obrigado a todos pela oportunidade Obrigado deputado PP Colasso próximo horário é do PSOL deputado Marquinhos tem a palavra por até três minutos Obrigado senhor presidente uma boa tarde a todos e todas também a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Assembleia Legislativa quero aqui me manifestar também com toda a minha solidariedade sobre os ataques que quatro vereadoras no estado de Santa Catarina vem sofrendo de forma sistemática e até vamos chamar assim podendo chamar de forma orquestrada quero dizer que independente de qualquer situação todo e qualquer parlamentar tem o direito de se posicionar e de ter posições divergentes a gente tem o direito enquanto parlamentares de ser criticado de ser questionado de ter uma interação com a população com os eleitores com as durante as redes sociais ou até mesmo pessoalmente mas que essa interação ou esse questionamento ele aconteça de forma respeitosa que ele aconteça dentro daquilo que a gente está aqui eleito democraticamente mas também enquanto servidor público para ser realizado nós podemos ser criticados nós podemos ser indagados agora nós não podemos ser injuriados e ameaçados acho que isso a gente não pode permitir que parlamentares e pessoas com cargos públicos sofram e que a gente passa despercebido nos parlamentos especialmente esse que é um parlamento tão respeitado o do estado de Santa Catarina independente do histórico e da posição e da situação que as parlamentares tem nós não podemos permitir violência injúria e ameaça pior senhores deputados e deputadas são ameaças que extrapolam a própria parlamentar ela invade inclusive a sua família ameaçando a família da parlamentar no sentido que serão sim vítimas de violência então eu quero dizer que independente da posição e quero dizer que essas quatro parlamentares não estão vitimizando a sua situação elas estão realmente recebendo ameaças nós temos instâncias para sermos avaliados sermos inclusive julgados pelas nossas atitudes agora não podemos permitir que a deputada desculpa que a vereadora Carla Aires a vereadora Ana Lúcia Martins a vereadora Maria Tereza Capra e a vereadora Giovana Mondardo sejam ameaçadas e injuriadas de forma pública sem nos manifestar eu quero repudiar e dizer que esse parlamento também não pode admitir pois essa arma pode se virar contra nós muito obrigado obrigado deputado Marquito agora no horário destinado aos partidos políticos é o PL deputado Oscar Gutz tem a palavra por até 16 minutos Boa tarde presidente é um prazer estar aqui com você boa tarde nossos parlamentares nossos parlamentares colegas é muito bom estar aqui pela primeira vez nessa tribuna é uma satisfação estar aqui colega Sorato nós que sempre novo na casa né então para me fazer mais conhecido sou natural de Itaió no interior de Itaió fui agricultor 98 fui para a cidade Pozo Redondo e aonde em 2016 me elegi prefeito pela primeira vez em 2020 reeleito com 63% e aí renunciei o mandato em 2020 março de 2022 melhor dizendo e me elegi a deputado estadual tendo na minha cidade quase 73% nos votos então a gratidão para aqueles nossos amigos nossos eleitores da nossa querida Pozo Redondo e assim foi muito bem votado em toda a região do Alto Vale então hoje quero em primeiro lugar agradecer o nosso Alto Vale né deputado Gério que deu tantos votos para nós né bem que o Alto Vale é bastante grande tem 230 mil votos mais ou menos isso podia ter mais deputado mas estou muito feliz de ter me elegido junto com o companheiro Gério que está junto aí na frente já estava na outra legislatura queremos fazer um belo trabalho né junto com nossos amigos e amigas deputadas eu sempre tenho uma coisa comigo é com respeito com transparência do dinheiro público que esse é o suor daquele que está lá na ponta e sofre e paga imposto então nós temos que ter muito zelo com o dinheiro público quando vi a matéria do nosso governador Jardim Mello né da negócio da saúde que o deputado fez parte ontem fico muito feliz desse programa que realmente agora para de ter tantas filas de tantas esperas desse pessoal sofrendo dois anos três anos com cirurgias eletivas exames exames que realmente saem do papel nosso querido ex-prefeito e agora deputado Napoleão porque acho que chega dessas nossas pessoas sofrer tanto com saúde peço também que seja descentralizado os hospitais que tem capacidade e profissionais que a cirurgia que der para fazer nos outros municípios não só nos centros maiores que em nossa região era o do sul que seja feito em outros municípios também quando tem estrutura que a gente sabe tem regras né mas que aqueles hospitais também possam sobreviver com esse recurso junto e fazer esse belo trabalho então dar os meus parabéns à secretária Carmen Zanotto ao nosso deputado Jorginho que isso vai ser muito gratificante para nós eu também quero aqui agradecer muito ao superintendente do DENIT o Alisson Rodrigo de Andrade né e pedir a todos os parlamentares aqui independente de região que eu sei que cada um tem a sua região mas eu tenho um pedido para fazer para vocês junto com o deputado Jerry com nossos deputados do Alto Vale e do Vale Oeste do Vale do Alto Vale e do Vale junto com os deputados federais os senadores para nós dar uma melhorada na nossa BR470 eu tive uma longa conversa com o superintendente de manhã hoje de manhã muito bem atendido por sinal mas eu quando prefeito naquela cidade de Pouso Redondo nós já tínhamos dificuldade eu vi o deputado Atílio antes falando aqui né das rodovias das energias Jerry nós temos um compromisso nós temos que se unir com todos os parlamentares ter uma conversa esquecer sigla partidária e trabalhar para o nosso BR que o pessoal do Oeste passa tudo por ali que vem para o Porto e para os aeroportos então nós temos que olhar com carinho além de buracos gente na nossa região de Ruto Sul para cima nem faixas pintadas não tem mais tem pontes caindo tem bueiros caindo ah é uma obra federal sim é uma obra federal mas cabe a nós parlamentares junto brigar com os deputados federais senadores governo federal estadual para melhorar nós temos uma ponte Ibirama na terra do Jerry que está anos e anos se comentando que essa ponte uma hora vai cair né Jerry falando para vocês e se essa ponte cair nós não soubemos onde passar e onde é que vai passar a nossa produção e a produção do Oeste para chegar nos portos Carlos Humberto então urgentemente temos que se unir para as coisas acontecer que a população tem esse direito de tanto que paga de imposto meu amigo Vicente Caro Preso nós temos direito eu vi o senhor comentando semana passada aqui da 2 280 acho que é também ou da 101 inclusive então você imagina que nós temos problema na 101 que é duplicada você imagina a nossa 470 que está 50 anos ou mais pronta e hoje está tudo detoriado caindo bueiros caindo pontes e o nosso pessoal sofrendo precisa transportar os produtos precisa ganhar dinheiro e muitas vezes fica na fila horas e horas nós para vir a trabalho aqui nós perdemos horas e horas então nós temos que começar a agir com coragem com transparência né e conversar mostrar números com nossos governantes levar números para mostrar para eles o que é a realidade que só o blá 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 não adianta nós temos que realmente mostrar o que é virídico não precisamos fazer manifestação não precisamos fazer bagunça nenhuma agora pedir com carinho e mostrar números isso é o dever nosso então peço a cada um dos meus amigos aqui parlamentares se puderem junto com nós fazer essa reunião com as quais é segunda-feira até né deputado Napoleão junto com os deputados federais acho que o Gério já está sabendo né Gério não e vamos se unir e vamos começar a trabalhar para isso realmente sair do papel pessoal quero agradecer aqui ao presidente o meu tempo agradecer ao nosso deputado Blumenau aqui meu amigo e a todos vocês como meu deputado Atílio Noel antes falou da nossa energia trifásica né Atílio é uma pouca da vergonha o pessoal no interior não consegue instalar uma empresa porque não tem energia ele tem que sair da propriedade dele comprar um terreno na cidade onde tem energia trifásica isso é uma vergonha então é mais uma ação seu deputado Atílio junto pode contar comigo por essa causa que nós vamos trabalhar também e muito como da saúde infraestrutura né e educação ouvi o deputado falar antes aqui que as escolas que estão caindo uma vergonha uma vergonha outro vídeo que eu vi que tem um monte de coisa jogada nos cantos e não é usado que é o meu suor e o suor de cada um de vocês e de cada um da população então realmente temos que começar olhar com carinho para fazer o melhor para o nosso estado e para a nossa região um grande abraço a todos pela ordem senhor presidente senhor presidente eu queria registrar a presença da Eliane Miller que é uma grande batalhadora pela produção de banana no caso a banana mais doce do Brasil ela trouxe um pouco dessa produção diferenciada da região de Jaraguá e esse aqui é um produtor o Antídio Lunelli Corupá Xereder e São Perno do Sul parabéns Eliane obrigado pela visita registrar e cumprimentar a presença da Eliane Miller grande batalhadora frente a associação dos bananaicultores de Corupá minha terra querida terra santa só temos pessoas lá de bem empreendedoras gente trabalhadora gente de primeira então muito obrigado pela presença obrigado deputado Antídio também deputado Napoleão gente então somente para registrar um momento genuíno de felicidade ao ver na condução da sessão de hoje nesse momento dois parlamentares de Blumenau a nossa sessão sendo conduzida nesse exato momento por um colega parlamentar de Blumenau deputado Egídio e também pelo deputado Marcos da Rosa é uma feliz coincidência testemunhar essa moldura e eu fico aqui genuinamente feliz e satisfeito em ver esse momento tão especial e tão feliz uma dupla blumenauense conduzido a nossa sessão e eu fico muito honrado em ser conduzido por vossas excelências nessa sessão um delegado de polícia que tanto honrou a segurança pública da nossa região um parlamentar primoroso como o deputado Marcos da Rosa que já presidiu o parlamento blumenauense e foi prefeito em exercício para que a minha filha pudesse nascer e eu fico então orgulhoso feliz e queria aqui testemunhar esse momento genuído de felicidade e ver essa moldura esse momento a nossa sessão sendo conduzida por vossas excelências e eu poder ser conduzido por vossas excelências obrigado deputado napoleão querido amigo também registro a alegria de compartilhar a mesa com o deputado Marcos vereador também prefeito presidente da câmara de vereadores de blumenau bom encerrado aqui os partidos do horário dos partidos políticos eu suspendo a presente sessão até as 16 horas quando retornaremos com a ordem do dia do dia